Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Conhece aquele homem até melhor do que eu. Você orava para os deuses gregos, assim como ele ora para os deuses de Roma. Em sua narrativa do Senhor, por que escreveu tanto sobre pobres, párias e estrangeiros? Acho que eu quis que os outros entendessem que o reino de Deus está aberto a todos e que a misericórdia dele é para todos. Exato. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Onde aumentou o pecado, a graça transportou.